Me conta esse momento que vocês estavam, tipo, fazendo esse brainstorming de como criar estratégia, como prospectar, como me conta, tudo assim, curiosidade máxima. Era bem tosco, né, porque a gente era bem novo e não tinha visão de mercado nenhum. Basicamente a gente falava, mano, a gente tem que chamar atenção, vamos falar de maconha, maconha, vamos botar Planeta Maconha, cara, mano, Planeta Maconha não vai dar não. Aí tinha um camarada mesmo que eu ouvia as músicas e falava assim, legalize já, putz, essa vai pegar, vai pegar uns 4, 5 anos. Essa vai pegar pra caralho, 5 anos. Aí botava, manter o respeito, essa daí, o Falamengo vai pegar só uns 2 anos só. Bom pra caralho. Mas a gente tinha uma visão, sabe, a vontade de trabalhar com isso e a ideia de que a gente só ia, é, só ia sair do meio, do bolo, porque tinha muita banda nos anos 90, naquele começo ali, muita banda, a cena era tipo quente pra caramba, talvez tivesse mais banda nos anos 90 do que nos anos 80. Pô, ali no Rio ali, aquela cena do Maitá pra Peixe, ali era muita banda, muita banda. O Maitá pra Peixe, garas de circo voador, teatro de lona, que era outra cena. Tinha, tinha coisa pra caramba no Rio acontecendo, tinha uma, era, cara, a gente tocava no Rio, sei lá, uma vez por semana no mínimo, sei lá, naquela, nos anos 90 ali no começo. E a gente queria tocar, a gente queria, eu falo, puta, vamos fazer isso. A gente começou a ler, é, a High Times, que é uma revista, a gente tinha, lia High Times, tal, não sei o que lá, a gente, era usuário mesmo, né, gostava de fumar uma cama e tal. E aí a gente falou, cara, é, pouca banda falando disso no Brasil, de uma maneira social, não. Tinha muita gente falando, ah, vamos fumar um, vamos não sei o que lá. A gente falou, não, vamos usar isso como, porque a ideia de rap era a ideia de public enemy. Nossa ideia de rap era a ideia de public enemy. Põe isso errado e luta contra o sistema, tal. Era isso que, sabe, era a ideia de que vamos chutar o pau da barraca, mano. Vamos meter o pé na porta e, e, isso acendeu um pouco de tudo que, sabe, da minha adolescência pobre, da minha infância pobre, da, tudo aquilo, sabe, tu começa a ter poder, tu fala, caralho, agora eu vou falar tudo que tava me incomodando aqui. Quando eu subi no palco na primeira vez, eu falei, caralho, mano, que legal. As pessoas tão querendo ouvir o que eu tenho pra falar, sabe, foda. Peraí, vou começar a escrever sobre isso. O primeiro show foi impactante como tá no filme, assim, todo mundo enlouquecido. Cara, tem um romantismo em todo filme, por isso que eu tô te perguntando. Ali, cara, no primeiro show, teve um impacto, tinha pouca gente, vai ter umas 15 pessoas. Sete eram das outras bandas. Tinha pouquíssimas pessoas, assim, mas a gente saiu do palco, eu saí do palco com a certeza, eu tava com dor de barriga, cara, fiquei nervoso pra caramba, tava com dor de barriga, não conseguia, tava, tipo, tremendo antes de entrar no palco. Eu já tinha subido no palco com o Defala, no Circo Voador, pedi pro Edu cantar uma parada, ele falou, tá, canta repelente aí comigo. Aí você subiu lá. Subi e cantei com ele, enchi o saco dele, e quando eu descobri que eu podia fazer rap, cara, não conseguia ver um ouvido desocupado, que eu ia lá e falava, cara, olha só, eu canto rap. E cantava aí. É, cantava rap pra todo mundo. Cantava rap pra todo mundo, todo mundo, mano. Todo mundo parava no sinal, parava no ônibus, falava com as pessoas, eu canto rap, não sei o que lá. Cantava rap pra todo mundo. Fui muito perseverante nesse momento aí, cara. Mas quando você saiu desse show, você falou assim, essa parada vai vingar. Essa parada vai vingar. Porque, cara, eram seis bandas. E a nossa banda era muito diferente, sabe? Mas o Planet Ramp era diferente. Era um negócio que você... Eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, que porra é essa? Porque era muita coisa sendo dita ao mesmo tempo, o pau comendo, né? Era o Rio de Janeiro dos anos 90 ali, cara. É, exatamente. O Rio de Janeiro dos anos 90 ali, tá ligado? Zona Norte, Lapa. Eu gostava muito do Knockout, que também era bom pra caralho. Aquela época daquele, a Sônia ali. Tinha aquela mina que tocava a Andrea, tocava a bateria. Foi bom pra caralho. Ali vocês sacaram que a galera que tava lá, tipo, os amigos e a galera das outras bandas, alguém chegou e deu um feedback? Falou, irmão. O Fábio virou pra mim e falou assim, quando é que você quer tocar de novo? Eu falei, semana que vem. Ele falou, semana que vem não dá, mas daqui a três semanas tem um show de uma banda vindo de São Paulo, aí eu queria botar vocês pra abrir. E aí, como que foi? Aí eu falei, beleza, aí a gente... Cara, no primeiro show, a gente marcou cinco ensaios, só teve dois. Porque sempre alguém faltava. E a gente fez três músicas no primeiro ensaio, três músicas no segundo, eram seis músicas só, o primeiro show. No segundo show, cara, eu já fiz uma abertura pro show, sabe? Fita cassete, a gente botava o microfone, e um boomboxzinho assim na frente do microfone, no palco, e um hold lá, pá, só pá, clac, clac, soltava a fita, uma voz de grosso, senhores, não sei o que lá, já tinha uma mise en scène, já botamos um pano de fundo. Cara, com três meses de banda, a gente já tava ganhando dinheiro, tá ligado? Com três meses de banda, a gente já tinha saído no Rio Fanzine, JB com Pedro Só, Rio Fanzine, já tinha... A gente já tava, tipo, eu já tava certo de que era aquilo que eu ia fazer na minha vida. Meu pai virou pra mim e falou assim, ó, cara, eu te ajudo com teu filho um ano. Se essa porra não der dinheiro, cara, tu vai ter que arrumar um emprego. Porque você falou que no filme se desloca o tempo ali um pouquinho, o teu filho já tinha nascido. Meu filho já tinha nascido. No filme, a Sony ainda tava grávida. E teu pai, uma pessoa, dava pra ver que ele te amava ali, porque o ator é incrível, né? Mas era um pai duro, né? Meu pai era... Queria te crescer. Eu sempre reclamava que meu pai era muito mais... legal com os meus primos, com todo mundo que é comigo, sabe? Mas eu entendo. Depois que eu fui pai, eu entendi. É fácil, né? Quando você viu aquela cena, você se emocionou, cara? Cara, eu... Tem uma coisa muito engraçada dessa cena. Eles estavam gravando a cena e eu cheguei bem na hora. Que ele bate na porta e entra na casa. E quando eu cheguei, os caras estavam gravando a cena. O Renato Góes, que faz o Marcelo no filme, olhou pra mim e eu falei, me dá aqui. Aí eu peguei a mochila, aí pá, bati. O Estepano e a Sassiã falaram, entra, tá aberto e tal. Aí eu entrei, o Estepano e a Sassiã estavam falando o texto já, né? Ai, meu filho, como é que foi o outro? Aí, caraca, tu tá igualzinho o Marcelo mesmo, porra! Rolou isso? Rolou uma sacanagem ali. Porque o Estepano é muito bom ator, né? E quando ele te dá um Walkman ali, você vê o amor no olho dele, né? Sim. Porque ao mesmo tempo ele vira, vem cá, e aí? Já arrumou um lugar pra ir, né? Meu pai, cara, eu te contei aqui antes, né, cara? Quando, meu pai, ele chegou a ver alguma coisa do Planet, mas ele nunca foi um cara, um cara assim, de falar assim, ah, parabéns, tá indo bem. Ele sempre cobrava, tá ligado? ele viu eu ser preso. E aí ele, eu falei que eu falei, pai, tá dando certo, cara. Porra, tu foi preso, mano. Isso daí que dá certo. Como que deu certo? Como, né? Não, não, cara. Tu viu, o Brasil inteiro tá falando da gente, o Brasil inteiro tá falando sobre legalização da maconha, o Brasil inteiro tá falando sobre o assunto, gente que nunca falou, tá falando. A gente vai mudar essa porra. Tinha aquela coisa que eu vou legalizar a maconha no Brasil, tal. Ele, cara, ele sempre cobrava, ele sempre falava, vem aí, tá pagando as contas? Ganhou quanto esse mês? Não sei o que era. Aí ele cobrava. Cobrava, cara. Cobrava pra caralho, assim, era bem... Comigo ele sempre foi muito... Ele falava, ó, cara, é legal, mas... Tudo isso é legal, mas ele, no mesmo tempo, era muito parceiro, sabe? Ele virou, eu falei, cara, eu vou fazer essa banda, tal. Porra, é essa? Nunca soube que tu queria ser músico, 23 anos com filho, resolve ser músico, que que é isso, cara? Que era um negócio que tava ali, né? Tava guardado, cara. Eu falei, cara, é isso, vou trabalhar com isso, é difícil, porra, imagina, pra quem toca guitarra, sei lá, quer ser músico desde novo, chega nos 20 e pouco, falar pra família que é realmente aquilo, já é difícil. Eu acho que a família fica torcendo que aquilo seja um hobby passageiro, né? Um hobby passageiro. Imagina pra um cara suburbano, pobre, com 23 anos, falar, ó, vou ser músico. Minha família toda falou, tá usando droga. Até tava, né? Tchau.